A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio de Concessionárias e Serviços Delegados do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, prenderam na manhã desta sexta-feira, em TAPES, um jovem por receptação qualificada de baterias estacionárias. Coordenados pelo delegado Alexandre Luiz Fleck, os agentes lograram êxito após as buscas realizadas. As baterias foram roubadas de uma estação de rádio base de uma empresa concessionária de serviço público na cidade de Barra do Ribeiro. Na casa do jovem foram recuperadas três das quatro baterias. Os bens são avaliados em cerca de R$ 2 mil. A apreensão foi registrada na Delegacia de TAPES e o jovem foi encaminhado ao sistema prisional. Música 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 Tchau.